Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, mais um super jogo para PC fraco, os inscritos Ron e Matt e Bruno, sugeriram o Tony Hawk's Underground, o jogo lançado pela Activision, infelizmente não consegui trazer, então resolvi trazer uma outra versão, um pouco mais antiga, lançada pela mesma versão. Uma Activision 2000, Tony Hawk's Pro Skate 2. Vamos lá para o tutorial de instalação de mais um game. Na descrição, irei tá deixando o link do blog do canal, onde lá estarei deixando o link do download do jogo. O download tá disponível pelo servidor do Mega e do Mediafire, escolha um servidor, e faça o download do jogo. Depois que você tenha feito o download do jogo, os arquivos virão compactados, e para isso iremos precisar de ter o IRAR instalado no PC, clique com o botão direito do mouse sobre os arquivos, e vai em extrair aqui, e agora iremos aguardar pelo termínio da extração. Assim que a extração for concluída, irá ser extraída uma pasta, clique com o botão direito do mouse sobre ela, e vai em recortar, em seguida vamos no menu iniciar, em seguida em computador. Bom galera, aqui tanto podemos instalar na partição C, quanto na partição D, sempre recomendei instalar na C, no entanto também podemos instalar em outra partição, seja D, E, ou qualquer outra, o único problema que pode ocorrer é o erro de DLL, mas em caso de jogos como o de hoje, dificilmente irá ocorrer esse problema, irei instalar no disco local C, como sempre recomendo. Aqui também podemos tá deixando o jogo em qualquer pasta. Podemos criar uma pasta exclusiva para jogos, dependendo da sua preferência, e colar o jogo dentro, porém irei instalar na pasta arquivos de programas x86, e é só colar a pasta do jogo. Pronto assim que colarmos a pasta do jogo, iremos entrar nela. E aqui estarão os arquivos do jogo, aqui iremos abrir o arquivo RegSetup. Aguarde, e vai em ok. Agora localize o ícone do jogo, clique com o botão direito do mouse sobre ele, e vai em, enviar para, a área de trabalho, em seguida iremos lá na área de trabalho, e lá estará o ícone de atalho do jogo, Depois de instalado, podemos tá jogando normalmente, então vamos lá para o jogo. Bom galera, aqui dentro do jogo, como podemos ver, está funcionando normalmente. Antes de irmos para o jogo, iremos entrar no menu de opções do jogo. Aqui não temos muito o que mexer. Para jogar com o joystick, iremos em Player Controls. Aqui em Control Select, deixe a opção Gamepad selecionada. E pronto, basta configurar os botões do jogo. Depois de configurado, vamos para o jogo. E depois, vamos para o jogo. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?